E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Ainda instabilidade. Alta pressão no Oceano Atlântico joga ventos úmidos e frios. Tem gente que dormiu em cobertor, hein? É, semana passada aquele calorão, agora friozinho. Quem gosta tá adorando, né? Mas isso aí vai essa semana ainda. Depois, semana que vem, prepara o calor de novo aí. Temperaturas hoje 23 graus no litoral, na capital também. Sensação de frio durante a noite e a madrugada por causa da umidade que vem do mar. E isso vai até a capital com 23 graus também. No interior do estado já tem períodos de melhoria. Períodos de melhoria, inclusive, que podem ter sol em alguns momentos. Não se iludam, não é muita coisa. Mas o suficiente pra esquentar um pouquinho mais. 26, 27 graus aproximadamente. Pode chover a qualquer momento entre capital e litoral. Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba. Mas o guarda-chuva não entra tanto em ação como ontem. Mas ainda chove de vez em quando. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço.